Música Os musicais da Broadway estão entre as principais atrações de Nova York. São 40 casas de shows no centro do bairro de Manhattan, com uma grande oferta de espetáculos. A programação cultural da cidade é intensa e com opções para todos os gostos. E para que você aproveite as principais mostras de arte, a jornalista Gisela Gueiros, do blog Táxi Amarelo, fala sobre as exposições mais badaladas do momento. Uma das exposições mais faladas é a do Matisse, com certeza, são as colagens do Matisse. E é uma dessas exposições que merece a visita. Outra exposição que eu recomendo vivamente é a do Cris Ofili, no New Museum. Ele é um artista de origem nigeriana, mas ele nasceu em Londres. E em 2005 ele foi morar em Trinidad e Tobago. Eu recomendo não só que visitem a exposição, mas que cheguem pelo quarto andar, onde realmente fica claro que ele está nesse ambiente bem mais sensual e colorido. Outra exposição maravilhosa que está em cartaz, ela está um pouco, assim, opuscada, porque está tendo a exposição do cubismo no Metropolitan, que é uma exposição maravilhosa. Fala do Picasso, do Leger e muita gente vai para ver essa exposição, está lutada, só se fala nisso. E eu recomendo que pujam dessa rota e comecem pela Madame Cézanne. É uma exposição sobre a mulher do Cézanne, mãe do filho dele, ela se chama Bortance. E ela é uma mulher séria, quieta, a impressão que se tem na exposição é de que ela não era uma mulher muito sensual ou expressiva, mas a pintura dele é tão incrível que dá para ficar olhando para aquela mulher séria, de uma certa forma quase apagada, mas vendo as pinceladas, as texturas, as cores. E acho que é uma das minhas coisas favoritas, as exposições mais incríveis que estão em cartaz no momento. Um dos presentes que a GSMD Gouveia de Souza preparou para a delegação durante o NRF Big Show 2015 é um tablet contendo as informações mais importantes do evento. O guia do participante traz um roteiro sobre os melhores restaurantes, casas noturnas e atrações culturais para que os participantes aproveitem cada segundo na cidade que nunca dorme. Fique por dentro de tudo o que acontece em Nova York durante o maior evento de varejo do mundo no portal Mercado e Consumo.